Programa AutoGP, oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Colorado Concept, Citele Garad, proteção para o seu carro, Ideal Guindastes e Equipamentos, Bom Tempo, Expresso e Seu Interior, CSO, Companhia Santista de Obras, Empório José Menino, Reliance, Agenciamento e Serviços Portuários, Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros, 41 anos ao seu lado. Olá, tudo bem? Hoje eu estou na Bom Tempo em Santos para começar mais um AutoGP. Siga a gente no nosso Instagram, programa.auto.gp e se inscreva no nosso canal no YouTube. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver rodas esportivas, as vantagens de um dos acessórios que mais trouxeram modernidade à indústria automotiva. Como a roda de liga leve, em média, é 35% mais leve do que uma roda tradicional de aço, essa redução, ela beneficia a eficiência energética do motor. A Volkswagen Amarok, a picape diesel com 258 cavalos de potência. E você tem o 4x4, que aí uma terra um pouco mais batida vira as faldas para ele. E o momento velocidade. Corrida espetacular da Fórmula 1 na Rússia e centésima vitória de Lewis Hamilton. E a Fórmula Indy tem um novo campeão. O AutoGP começa falando das rodas de liga leve, também conhecidas como rodas esportivas. As rodas esportivas estão entre os acessórios mais cobiçados e que mais trouxeram modernidade à indústria automotiva. Nem todos os veículos saem de fábrica equipados com rodas de liga leve. Mas há diversas opções no mercado automotivo para incrementar a caranga. O AutoGP veio a Blanco Pneus em São Vicente para mostrar diferentes modelos e tamanhos de rodas esportivas para várias marcas de carros. É um dos itens mais procurados para embeleçar o carro e valorizar os carros. Principalmente em carros que vêm com roda de ferro. Temos roda para todo carro. Desde o aro 13 até o 2022. Precisa de máquinas especiais que nós temos para montagem, desmontagem, balanceamento. São todas peças especiais. Há mais de 30 anos, o engenheiro mecânico Valdeque Almeida Jr. atua em uma montadora de São Paulo. Ele explica como são produzidas as rodas de liga leve. Uma roda de liga leve é fabricada em um processo de fundição em molde. Com posterior usinagem para se atingir as dimensões de projeto. E ter as condições básicas para receber o acabamento final de pintura ou de amortação. Os elementos que compõem essa liga leve são principalmente o alumínio, o silício e magnésio e titânio. E o estroncio também faz parte dessa liga. Todos esses compostos, eles aumentam, contribuem na redução de peso, na resistência final da roda e também na maleabilidade desse conjunto. As rodas de liga leve fazem a diferença no visual e valorizam o carro. Mas o apelo estético não é a única vantagem sobre as rodas de aço, que são bem mais pesadas. Além de reduzir o peso do veículo, também auxiliam na parte mecânica. Quando a gente compara esse tipo de roda com uma roda tradicional de aço, a gente tem uma melhor dissipação de calor, uma melhor eficiência na refrigeração do sistema de freios e também uma melhor calibração da suspensão do motor em função da redução da massa não suspensa do veículo. Essa redução, ela contribui muito na redução de desgaste de pneus, bem como no conjunto de componentes que envolvem o sistema de suspensão. E o melhor, as rodas de liga leve ajudam a economizar combustível. Como a roda de liga leve, em média, é 35% mais leve do que uma roda tradicional de aço, essa redução, ela beneficia a eficiência energética do motor e, por consequência, ela reduz um pouco o consumo geral de combustível do veículo. Quem possui carro com rodas esportivas e cachorro em casa, deve ficar atento. Se você perceber que um cachorro urinou no seu carro e tiver condição de jogar um pouco de água, isso é extremamente importante, pois a urina do cachorro é muito ácida e, com certeza, contribuirá para danificar a pintura da sua roda. A exemplo da carroceria, a limpeza das rodas de liga leve também requer certos cuidados. O uso de produtos inadequados pode danificar a pintura e provocar corrosão, como acontece com o xixi do pet. Aqui na Citeia Ligar, a gente utiliza descontaminante ferroso, shampoo desengordurante. Existem os shampoos alcalinos e ácidos, depende da sujidade da roda, para você poder fazer uma limpeza mais profunda. É a parte do carro que mais recebe contaminação. Ela está em direto contato com o solo, então, resíduos de óleo, graxa, areia, qualquer tipo de sujidade, primeiro grudando a roda para depois grudando o carro. Então, assim como a pintura do carro, a roda merece uma descontaminação e uma lavagem profunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O SUV ROC vai ser o modelo de reestreia da Daiatsu no Brasil em 2024 ou 2025. O veículo vai ser produzido pela Toyota Motor Company em Sorocaba, interior de São Paulo. O ROC vai atuar no segmento de entrada e deverá colocar fim à linha e ares no Brasil. Com 3,99 metros de comprimento, o SUV tem tamanho de um hatch compacto e linhas esportivas. No país, deverá ter duas motorizações que já equipam modelos a Toyota. 1.5 nas versões de entrada e 1.8 híbride na versão top de linha. A transmissão é sempre automática do tipo CVT. A Caoa Chery apresentou o Arizo 6 Pro. Produzido em Jacareí, em São Paulo, o sedã chega com um novo design. O veículo conta com vários itens e tecnologia avançada, como monitor de ponto cego, câmera de 360 graus em alta definição, novo painel de instrumentos digital e tela em LCD colorida de 10,25 polegadas e multimídia também de 10,25 polegadas de alta definição. O Arizo 6 Pro é equipado com motor 1.5 Turbo Flex com transmissão automática CVT de 9 velocidades. As godas são de liga leve, aro 17. Depois do intervalo tem um momento velocidade com Tony Vasconcelos. O AutoGP volta já! O AutoGP volta já! Olá, meus amigos ligados neste AutoGP Momento Velocidade chegando! Fórmula 1 Grande Prêmio da Rússia, hein? Uma corrida espetacular! Quem viu os treinos desde sexta-feira, não imaginava que a corrida fosse ser tão espetacular. Principalmente sexta, treinos mornos e aí... Mercedes-Benz com a vantagem absoluta, né? De sempre, aliás, só vitórias Mercedes na Rússia. Mais uma agora, a centésima vitória de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Récorde absoluto e o Hamilton venceu o Grande Prêmio da Rússia. Mas foi uma corrida que teve muito mais do que apenas a vitória do Hamilton, a centésima vitória do Lewis Hamilton. Teve muita emoção com o Lando Norris da McLaren largando na pole, com o Carlos Sainz, enfim, com a chegada do Verstappen lá do fundo do grid. Por quê? Porque o Verstappen de cara a Red Bull escolheu o Grande Prêmio da Rússia para trocar o motor e todos os seus componentes. A Power Unit, os componentes de recuperação de energia, o turbo. E aí o Verstappen foi para último para aproveitar esse momento, porque ele, Verstappen, tinha a necessidade de trocar já esse motor e seria penalizado por ser o quarto motor da temporada, assim diz o regulamento. O que fez também a Ferrari? A Ferrari trouxe um motor novo apenas para o Charles Leclerc. Aliás, não foi bem o Charles Leclerc. Estava bastante aborrecido após a corrida. E o Leclerc acabou com esse motor, não conseguindo o mesmo sucesso do Carlos Sainz, que com o motor ainda antigo ficou na terceira colocação. Mas o Leclerc foi para último também, lá para a última fila, porque a Ferrari trocou todos os componentes de motor que pôde em função dos recuperadores de energia principalmente. Não foi um grande ganho que a Ferrari teve, mas foi o que pôde fazer para que esse motor esteja pronto para o ano que vem e aí não se mexa mais, é claro, não pode mais haver evolução. E aí tivemos o Valtteri Bottas trocando componentes do motor que a Mercedes fez na tática apenas e tão somente para ele ficar à frente do Verstappen, lá para o fundo do grid, para tentar segurar o Verstappen. Eu achei uma tática lamentável, forçada, penalizando o excelente piloto finlandês, que já está com o contrato assinado com a Alfa Romeo para o ano que vem. Tanto é que quando o Verstappen encontrou o Bottas na pista, ele não ofereceu resistência e o Verstappen passou, porque eu acho que a coisa não ficou muito boa na cabeça do Bottas. Tipo, vamos me tirar do meu lugar no grid, vamos trocar componentes, só para eu ser penalizado e ir para o fundo do grid segurar o Verstappen. E o Hampton ali tentando fazer a sua prova e à frente o Lando Norris, o Carlos Sainz que pulou à frente na largada. Muitas coisas realmente foram acontecendo na prova, mas o domínio da McLaren existiu sempre desde os treinos. Principalmente a do Norris, McLaren que veio com a vitória do Daniel Ricciardo do Grande Prêmio da Itália. E essa McLaren do Norris se deu muito bem durante toda a prova, com o Hamilton tentando chegar, com o Verstappen se recuperando, muitas brigas intermediárias, mas aí choveu. E aí sim a prova virou um momento caótico. Mas, na verdade, quando choveu, os engenheiros nos boxes sabiam, nos mapas meteorológicos, quanto tempo essa chuva levaria, a sua intensidade. Chamaram os pilotos para trocar por pneu de chuva nas voltas finais. Mas o Lando Norris se recusou a aceitar a tática dos boxes e disse que levaria até o fim com os slick. E não deu. E aí o Norris rodou, acabou saindo da pista, e o Hamilton ultrapassou e o Norris ficou tentando ali se acertar, acabou voltando em oitavo lugar e perdeu a corrida. A corrida, se ele tivesse entrado junto com o Hamilton, quer dizer, na verdade, o Hamilton entraria depois, ele entraria, porque o Hamilton estava em segundo, entraria e ele sairia na frente e ali provavelmente ele venceria a corrida. Certamente venceria a corrida. Mas perdeu a corrida por lá. E na experiência, o momento, o momento da vida ainda do Lando Norris, é um jovem piloto, tem um futuro brilhante, e não quis ouvir a equipe McLaren. Agora Hamilton, dois pontos apenas à frente de Verstappen. E Verstappen em segundo. Verstappen espetacular em segundo. O Verstappen que teve, sem dúvida nenhuma, uma corrida de recuperação como nunca se viu aí nos últimos tempos. Olha que largar lá atrás, chegar em segundo, quase, quase, se o Hamilton rateasse ali no pit stop, pela chuva, ele estava em sétimo, o Verstappen foi para segundo. Foi uma corrida fantástica do Verstappen. O grande lucro da prova veio para Max Verstappen. Essa é que é a verdade. O Verstappen não esperava, nem a Red Bull esperava. A própria Mercedes ficou, o Totowulfo, depois da prova, com uma cara meio assim com relação à Red Bull, que não era. Eles esperavam que a Red Bull ficasse em sétimo. O plano da Red Bull era a quinto lugar. E realmente deu certo para a equipe Red Bull. Ficou na segunda colocação. E agora vamos para a Turquia dia 10 de outubro. Grande prêmio da Turquia. Retorna ao calendário. E vamos ver o que vai acontecer, porque a briga vai até o fim dia 12 de dezembro em Abu Dhabi. Tenho certeza de que Hamilton e Verstappen estarão brigando pela vitória, pelo título, ainda até a última prova. E na Fórmula Indy, vitória de Colton Herta, na última prova do ano, em Long Beach, Califórnia. E o título ficou com o espanhol Alex Palu. Alex Palu campeão da Fórmula Indy. Alex Palu Montalbo. 24 anos, vindo da Super Fórmula Japonesa. Teve carreira na Europa quando era mais jovem. E agora campeão mundial de Fórmula Indy. Um título espetacular para a Espanha. Fernando Alonso já o parabenizou. Agora a Espanha tem os dois títulos do Alonso na Fórmula 1. E um título na Fórmula Indy. Com o Alex Palu da equipe Chip Ganassi. Vitória do Colton Herta. Em segundo, aquele que disputava também, com muitas dificuldades de pontos ainda, o Joseph Newgarden da Penske. Não seria campeão, seria muito difícil. E logo no começo, o Eddie Jones tocou no carro do Pat O'Hard, o mexicano da Errol McLaren. E o Pat O'Hard acabou indo para o boxe depois. O carro quebrou, enfim. E aí ele não conseguiu disputar e o título ficou com o Alex Palu. Parabéns a ele, parabéns a Espanha, campeã. Quem diria, né? O rapaz estreou ano passado, teve a sua vitória primeira neste ano e já é campeão da Fórmula Indy. Futuro brilhante pela frente aí do Alex Palu. Eu volto semana que vem com mais velocidade aqui no AutoGP. E falando da MotoGP, corrida importante por aí, hein? Até o próximo AutoGP e tem muito mais para você aqui. Tchau. Motor V12 5.2 760 cavalos de potência Acabamentos de ouro 18 quilates Estamos falando do Aston Martin DBS GT Zagato. Serão produzidas apenas 19 unidades. O esportivo só pode ser comprado junto com o clássico DB4 GT Zagato Continuation, lançado no início dos anos 1960, que teve a produção retomada. O preço do combo de carros exclusivos é de 6 milhões de libras, quase 30 milhões de reais. O lançamento do DBS GT faz parte das comemorações dos 100 anos do estúdio Zagato. O ouro 18 quilates aparece nos emblemas da Aston Martin na dianteira e traseira, assim como no console central e rodas. O veículo tem peças de fibra de carbono no acabamento interno e teto. A grade frontal é composta por 108 peças em forma de diamante de fibra de carbono. Todas se fecham quando o carro é desligado. Ainda há a possibilidade de personalizar o interior com peças feitas com uma impressora 3D. Os itens podem ser de ouro, carbono ou alumínio. Daqui a pouco no AutoGP, força e potência, a Volkswagen Amarok. O AutoGP está de volta e no teste drive de hoje, a Volkswagen Amarok. Essa aqui é ano 2020, modelo 2021. Este peso pesado da Vox começou a ser vendido aqui no Brasil em 2010. Quem vai me ajudar a mostrar mais essa picape da Vox? É o jornalista Paulo Rogério, editor da revista AutoAventura. Paulo, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao AutoGP. Tudo bem com você, beleza? Tudo certo. Esse realmente é um peso pesado, né? 5 metros e 25 centímetros de comprimento. Isso. Com 1.280 litros de capacidade na caçamba, mas o grande Motti Taki S, essa versão chegou em 2017, chegou com motor V6, 3.0, com 258 cavalos de potência e 59 quilogramas por força a metro de torque e um motor a diesel. Econômico? Bastante econômico. Você tem autonomia aí de mais de 700 quilômetros se você rodar mais na estrada. E o tanque leva 80 litros, né? O tanque com 80 litros, então eu estou fazendo média de 10 a 11 quilômetros por litro. Andei muito na estrada, né? Eu levei esse carro até a Pedra Grande de Atibaia, então não foi pouca coisa. E o importante é que você usa o 4x4 e ela tem a tração nas quatro rodas e funciona maravilhosamente bem. Te dá toda a segurança, você pode subir, o terreno pode estar ruim, com lama, com tudo que ela vai encarar e vai te dar segurança. Vai balançar um pouco a cabine? Vai, mas aí também tem que ter um pouco de graça, né? Teste na lama, teste na terra, tem que ter graça, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho disso. Paulo, essa aqui é a primeira geração, ela só teve algumas reestilizações, né? Só algumas reestilizações, você pode ver que o design é bem básico para uma picape, mas também não há muito, né? O que incrementar, o cliente que gosta de picape, as pessoas que gostam de picape, elas querem um negócio mais raiz, né? Sem muito incremento, sem muita mudança no design. Então, você vê que ela é um design bem básico, mas que deixa bem bonito, né? Rodas de aro 19, né? Isso, 19 polegadas, que funcionam muito bem. Os sulcos, você vê que são bem espaçados, então você não tem o acúmulo de terra, de lama, nos sulcos do pneu. Essa é uma picape de uso misto, né? A família pode usar na cidade, no campo. Pode, porque ela é cabine dupla, ela tem um grande espaço interno. Bem, o Paulo, logo no começo, ressaltou que são 1.258 litros da caçamba. Vamos lá, mostrar essa caçamba aqui da Amarok. Bem grande mesmo, né? Bem grande, bem espaçada. E você pode tirar a lona aqui, você consegue levar uma geladeira, por exemplo, você consegue levar amarrando bem. Dá para levar com toda a tranquilidade. O pessoal fala assim, poxa, mas é muito grande, como é que eu vou me orientar para estacionar? Tem câmera de ré e tem sensor sonoro. A câmera de ré está aqui, ó. Isso. Olá, Fernando. Muito boa, alta definição. E tem um sensor sonoro também, então você tem a distância, quando vai se aproximando. Isso, e aí você vai, então aqui, ele vai apitando. E aí você sabe quando está perto, quando não está, você consegue manobrar com toda a segurança. E aqui, Paulo, 4 4 Motion. 4 Motion, que é uma das características também, mas o que chama atenção está aqui, ó. V6. Esse é o segredo. Esse é o grande segredo. Esse motor V6 é o que dá toda a diferença para ela. É, o Paulo falou tão bem do que está aqui sobre o capô que eu quero ver o comportamento da Amarok aqui. Vamos lá, Paulo. Eu acho que você vai gostar. Primeiro num terreno bem acidentado como esse aqui. Bora lá? De preferência. Estava curioso, Paulo, para ver o comportamento na terra. Claro que a gente não se enfiou num Lamassal, né? Mas ele é bem valente, traçar tração é poderosa do V6, né? Se você fosse pro Lamassal, você ia ficar feliz, porque ele vai muito bem. Mas você gostou do que você viu na terra? Ah, gostei muito. É um carro que tem um desempenho bacana. É um carro realmente de uso misto, um carro para a família na cidade e para levar também a família para o campo, né? Por que não? Com certeza, você coloca o 4x4, você aciona. Aqui ele tem também assistente de rampa, assistente de partida em rampa e o assistente de descida. Então até a história, para o carro na descida, aperta o botão, ele vai descer tranquilamente. Assistente de subida, está parado na subida. Você fica parado ali durante 3 segundos, 5 segundos, você consegue, o carro não vai voltar. E você tem o 4x4, que aí, uma terra um pouco mais batida, vira asfalto para ele. Picape bem confortável, né, Paulo? É. Bancos em couro, com ajuste elétrico, né? Os dois. Então, você ajustou seu banco no elétrico, né? Sim. Então, você já teve um conforto a mais, o passageiro também tem o ajuste elétrico. Isso é só para começar a parte do conforto. Agora, temos aqui uma tela multimídia de 8 polegadas, né? Isso. E você pode conectar o seu telefone, espelhar o seu telefone. Então, precisou usar algum aplicativo de guia, você enxerga pela tela, vê seu WhatsApp, você consegue ver por aí. Se tiver algum aplicativo de música, também consegue ouvir. Sabe o que eu achei curioso? Eu subi pela Anchieta para São Paulo. Sim. E eu achei que faltou força, precisei usar bastante a borboleta, achei estranho. Como eu te contei que eu fui subir a Serra da Pedra Grande ali, o Morro da Pedra Grande. Sim. Ali ele não precisou, muito pelo contrário. Foi um carro nota 12 ali na... Quando foi terra, subida, aquele civil desafiado, ali ele foi nota 12. Resumindo, picape, Amarok, topa tudo. Topa tudo. Topa qualquer coisa, vale a pena. E o AutoGP está terminando. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente lá no Instagram, programa.auto.gp. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP, oferecimento Blanco Pneus Audi Center Santos Colorado Concept Citelli Garad Proteção para o seu carro Ideal Guindastes e Equipamentos Bom Tempo, expresse seu interior CSO, Companhia Santista de Obras Empório José Menino Reliance, Agenciamento e Serviços Portuários Anchieta Condomínios E Toledo Corretora de Seguros 41 anos ao seu lado